Fala galera, tudo certo com vocês? Bom, hoje teremos uma trilha sonora ao fundo. Talvez vocês não escutem, mas a minha máquina está secando as roupas. Bom, antes de qualquer coisa, deixe o seu like, se inscreva no canal, comenta aqui, compartilhe, ative o sino e vamos que vamos, porque hoje a gente tem muita informação para passar, a gente no caso eu, sobre o Neymar, que está fora da temporada do Paris Saint-Germain, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te passar todos os detalhes e também as últimas informações sobre o PSG que enfrenta o Bayern de Munique na quarta-feira. Vamos começar com o grupo do Paris Saint-Germain, o PSG comunicou o grupo que vai enfrentar o Bayern de Munique e a boa notícia é que Marquinhos e Hakimi foram relacionados, os dois estão prontos para jogar o duelo da Liga dos Campeões e Renato Sanches finalmente voltou também, então mais um reforço ali para o meio campo do Paris Saint-Germain. Por que o Paris Saint-Germain viajou hoje? Estamos falando na segunda-feira, o jogo é quarta, não é comum, porque amanhã, terça-feira, vai ter uma greve aqui em Paris dos transportes, vai ser um caos nas ruas, enfim, então para o PSG não ter nenhum problema quanto a isso, preferiu ir com um dia de antecedência, portanto eles vão ficar duas noites lá, né? Segunda para terça, terça para quarta, porque depois do jogo eles já voltam direto. Hoje também, lá no CT, os Ultras, a torcida organizada do Paris Saint-Germain, pôde conversar com os jogadores lá no CT para passar uma mensagem de apoio, fazer aquela famosa Unión Sacrée, Unión Sagrada, porque o PSG está numa onda bem melhor do que estava na partida de ida e a imprensa francesa já começa a tratar por que é possível acreditar numa classificação do Paris Saint-Germain. Bom, e tem alguns fatores para isso, primeiro que o PSG está empenhado, jogou os últimos jogos com vitórias, na verdade contra o Lili foi um pouco sofrido, teve aquela vitória contra o Marcélia, agora contra o Nantes e está numa onda bem melhor do que estava antes. Vocês lembram que no jogo de ida o Paris Saint-Germain tinha perdido para o Mônaco, para o Marcélia estava uma catástrofe. Não que ainda não esteja, mas o time parece que encontrou ali um caminho, até porque no jogo de ida, lembram que Mbappé estava voltando de lesão, né? Ele entrou no final do jogo, deu uma mudada lá na cara do Paris Saint-Germain, então temos isso também. Por que que o Mbappé muda tanto? Cara, eu tenho um dado legal para passar para vocês, é que o Mbappé, e também vou falar sobre a entrevista do Messi, tá? O Messi deu uma entrevista para o Paris Saint-Germain, bem legal, e eu vou trazer aqui umas declarações para vocês. o Mbappé, desde que ele voltou de lesão, né? Ele, bom, chegou àquele recorde, maior artilheiro da história do Paris Saint-Germain, com 201 gols, e nos últimos três jogos ele fez cinco gols e deu duas assistências, né? No Lille, Marcélia e Nantes. Então, assim, ele voltou mais forte do que nunca depois da lesão. E o Mbappé, além de voltar mais forte do que nunca, ele voltou também muito determinado. Todas as vezes que ele pôde dar alguma declaração, qual que era? Nós vamos para a Monique para classificar. O objetivo é claro, on ne va pour se califier, a gente vai para se classificar. Então, assim, ele tá batendo o martelo, ele tá se posicionando, tá dando a cara tapa para falar, olha, eu tô aqui. Realmente, hoje, o Paris Saint-Germain é o clube do Mbappé, e o Mbappé está fazendo jus ao contrato milionário, aquele cheque em branco que ele pôde assinar com o Paris Saint-Germain. Então, é isso que ele quer. Ele quer mostrar que ele é, sim, o líder do Paris Saint-Germain, e que ele pode ser um líder, no sentido, não só um líder, uma figura, mas se posicionar, falar no vestiário, se posicionar para a imprensa, dar essas declarações fortes, não se esconder na hora que tá difícil. Então, o Mbappé tá construindo ali um personagem muito forte. Aí, tem uma coisa legal também, da entrevista do Messi. O Messi, dessa entrevista, o PSGTV, inclusive, tá no YouTube do Paris Saint-Germain, mas não tem legenda em português, mas tem legenda em inglês, ele fala em espanhol, enfim, dá até para entender, tá? Aí, a pergunta, assim, as vitórias, né, contra o Lille, contra o Marseille, é a forma ideal para se preparar antes do Bayern? Ele falou, é, a gente tá brigando pelo título da Ligue 1, e eu acho que, a partir, o Messi falando, do jogo do Marseille, a gente melhorou muito, a equipe se reforçou com essas vitórias. E depois, a gente vai fazer de tudo para tentar revirar essa situação contra o Bayern e conseguir a classificação. É o objetivo de todos. E aí, ele fala assim, Messi, é importante chegar numa partida dessa com todos os dispositivos, né, na questão de todos... Como que eu vou falar isso em português? Ah, com todos os recursos, né, acho que seria isso. Agora, a gente vai para a Munique, a gente vai disputar um jogo muito fechado, muito difícil, assim como foi o primeiro. E tudo vai ser definido nos pequenos detalhes. Ainda mais porque é muito difícil vencer lá no estádio, na Alianza Arena, né? O estádio do Bayern é uma loucura, é um dos estádios mais bonitos que eu já fui aqui na Europa, no mundo. É lindo, 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 o ambiente incrível. É tudo, os acessos lá para a imprensa, o tratamento, é coisa de primeiro mundo mesmo. Só fazendo esse parênteses. Aí, ele fala assim... O Messi, eu acho que se a gente fizer as coisas bem, nós somos capazes de revirar essa situação. A gente quer continuar a nossa caminhada na Champions League e é o que a gente vai fazer. Bom, aí a primeira pergunta que eu faço para vocês aqui, e já quero que vocês respondam antes de eu falar do Neymar, é se o Paris Saint-Germain, com essa onda de vitórias, né, diferente do primeiro jogo, se vocês acham que isso realmente vai ser o diferencial, que isso pode ajudar o Paris Saint-Germain a vencer o Bayern de Munique. Porque aqui na imprensa eles estão tratando todos esses contextos, que o PSG melhorou, que o Mbappé está bem, que o time tem vencido como um trunfo para tentar vencer o Bayern de Munique. Então, eu queria que vocês comentassem se isso, de fato, pode ajudar o PSG. E agora vamos para o tema que vocês tanto esperaram, para quem ficou aqui até o final do vídeo, vai entender sobre a situação do Neymar. Primeiro, eu vou abrir aqui o boletim médico do PSG, o Paris emitiu no final da tarde aqui, dessa segunda-feira, no começo, depois do almoço aí para vocês, o seguinte, Neymar teve vários episódios de instabilidade no tornozelo direito nos últimos anos. Após sua última entorce contraída no dia 20 de fevereiro, a equipe médica do Paris Saint-Germain recomendou uma operação de reparação ligamentar, a fim de evitar um grande risco de recorrência. Todos os especialistas consultados confirmaram essa necessidade. Essa cirurgia será realizada nos próximos dias no Hospital Aspetar, em Doha. Espera-se que ele volte de três a quatro meses. Bom, esse foi o comunicado do Paris Saint-Germain, e vou responder algumas dúvidas que eu imagino que vocês tenham aí. Por que o Neymar vai operar em Doha? Bom, lá em Doha eles têm esse Aspetar, que é uma clínica, o Kimpembe, que acabou de operar, operou lá também, então faz parte, assim, do Paris Saint-Germain. É um protocolo que o clube aconselha aos jogadores tratarem lá, não só quando tem que fazer cirurgia, mas quando também tem que fazer algum tratamento intensivo. Então já é meio de praxe aqui. Com exceção daquela vez que o Neymar foi para o Brasil para operar lá, antes da Copa do Mundo de 2018. Com essa informação hoje do PSG, eu já consigo entender muito mais algumas coisas. Primeiro, quando o Neymar saiu machucado de campo naquela partida, na hora eu falei, cara, acho que é grave. Por quê? Porque o Neymar saiu de maca chorando. E ele até chegou a bater assim, pá, 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 no gramado, sabendo que ferrou. Ele sabe, ele sente o corpo dele. Quando o PSG falou, ah, de um mês para voltar, eu já achei um pouco estranho, confesso. Por quê? Agora entra as coisas aqui que eu preciso pontuar. Bom, não é coincidência, tá, que tenha acontecido no mesmo tornozelo que foi o da Copa do Mundo. Ele jogou infiltrado no Qatar. O que é infiltração? É uma injeção que você coloca no local lesionado, não sou médico aqui, mas foi me informar, para poder amenizar a dor ou tirar a dor. Só que ele não trata a infiltração, ela não é que vai reconstruir ali os ligamentos, não. Ela vai te ajudar a você se sentir mais firme para poder pisar, para não sentir dor e etc. Mas ela mascara o problema. E aí, desde que o Neymar voltou da Copa do Mundo, o PSG já tinha falado que o tornozelo dele ainda não estava 100%. Ele não teve um período necessário para tratar aquele problema da Copa do Antoé, que ele fez o impossível para voltar, né, para jogar contra a Croácia. E para agora, voltando no Paris Saint-Germain. Então, a primeira parte da temporada do Neymar no PSG foi incrível. Ele foi muito bem focado para a Copa do Mundo. Na Copa, lesionou, fez o impossível, voltou, né, a tempo, mas nessas condições que eu expliquei para vocês. Depois acabou a Copa, já tinha a temporada do PSG. Ele teve que forçar, ele não estava 100% e aí teve o fatídico dia, dia 20 de fevereiro, que ele realmente lesionou e essa lesão teve comprometimento nos ligamentos. E, então, a equipe médica do Paris Saint-Germain percebeu que existe essa grande instabilidade no tornozelo dele e que agora é o melhor momento para operar, para que ele tenha todo o tempo necessário, assim como o Kimpembe, é outra lesão, mas o Kimpembe também está fora da temporada. Então, vai fazer todo o tratamento necessário para não ter essa reincidência, tá? É uma pena para o time, sim, porque pede uma liderança técnica para o próprio jogador, né, que estava fazendo sua melhor temporada há anos. E, cara, ele é o segundo atleta com mais participação em gols em todas as principais ligas da Europa. Cara, e eu também levanto aqui uma questão. O Neymar já tinha dado uma entrevista, inclusive, para mim, que eu fiz para Dazon, documentário, já faz, o quê? Dois anos. E ele falou assim, eu acho que essa Copa, 2022, é a minha última Copa. Porque ele não sabia se tinha cabeça. A Copa aconteceu do jeito que aconteceu, né? Foi a terceira Copa que ele jogou, jogou 14, 18 e 2022, e todas ele sofreu alguma lesão. E não só isso. No Paris Saint-Germain, ele está há seis temporadas. Das seis, quatro, ele teve que terminar antes da hora por conta de lesão. Então, isso mexe, não só com o físico do jogador, mas com o mental. Então, eu me preocupo, de verdade, quais vão ser os próximos passos aí do Neymar, porque chega uma hora que você não aguenta mais. E vamos aguardar aí os próximos capítulos, porque ele vai ter esse tempo. Ele até publicou uma foto nas redes sociais, vou voltar mais forte. Tem um monte de gente ali, um monte de jogador, dando mensagem de apoio. E, enfim, é muito triste a gente ver que um jogador que tem muito talento acaba tendo esses problemas recorrentes de lesão e atrapalhando a carreira. Agora, antes a dúvida do PSG era, esse time tem condições de passar do Bayern com o Jusfalks? Bom, as últimas vitórias deram experiência para a torcida, lembrando que os últimos jogos nem se comparam com a dificuldade técnica, o nível técnico que é o Bayern de Munique na Liga dos Campeões. Só que agora o time conta com dois desfalques importantes, que é para o resto da temporada, que é o Kimpembe, um zagueiro titular do PSG, e o Neymar. E aí, só destaca ainda mais uma vez o mercado terrível que o Paris Saint-Germain fez. Então, assim, agora, o time vai cobrar, vai pagar a conta agora pelo mercado terrível? Cara, faltam zagueiros, faltam opções ofensivas, já falei para vocês, falta um centroavante para o Paris Saint-Germain. E será que esse time vai ter elenco suficiente para ganhar uma Liga dos Campeões? Essa também é uma resposta, é uma pergunta que eu não tenho essa resposta e eu queria ouvir de vocês. Bom, agora para o jogador, o que significa essa lesão para o Neymar? O Neymar está forte no final da temporada. Digamos que ele volte em julho, em julho, que é a pré-temporada do PSG. E tinha toda aquela questão, ah, o Neymar vai para o Chelsea e tal. Uma lesão como essa diminui ainda mais o valor do jogador no mercado. Se o Chelsea estava disposto a pagar 60 milhões para ter o Neymar, hoje, talvez seja zero. O PSG está desesperado para desfazer algumas folhas salariais, porque está muito alto. O Neymar ganha mais de 30 milhões de euros por ano. Aqui na França você paga o imposto, então é o dobro. Então o PSG paga 60 milhões para o governo, né? Tipo, vai 30 milhões para o governo e 30 milhões para o Neymar. O PSG está um pouco desesperado quanto a isso. O Neymar tem contrato até 2027. E agora vamos ver qual será o próximo passo. Eu acho que é assim. O Neymar já tinha declarado que ele quer ficar no PSG. Ele não queria mudar de clube agora. Agora, será que não seria mais interessante ele tentar um novo desafio? Olha, realmente a França foi um país onde o Neymar sofreu muito. Então, às vezes, não sei, você para para pensar e fala, bom, será que chegou o momento de tentar alguma coisa nova? Eu sei que não depende só dele, não depende de muita coisa. Primeiro que na França não tem multa recisória, então o Neymar tem contrato até 2027. O clube que quiser contratar ele, primeiro precisa ter o ok do Paris Saint-Germain, o ok do jogador e ainda arcar com o alto salário dele. Então, essa é uma questão. Por isso que eu digo, será que essa lesão vai terminar de vez com as especulações de uma transferência do Neymar? Acredito que sim. Galera, então é isso. Trouxe para vocês todo o panorama do Paris Saint-Germain, como o time foi agora para a Alemanha. Essa situação toda do Neymar. Vou acompanhar tudo e vou trazer para vocês sempre as atualizações. Quero que vocês comentem aqui. Primeiro, todas as perguntas que eu fiz para vocês. Eu vou tentar lembrar aqui. A primeira foi se o PSG, com essa boa onda, chega mais forte para enfrentar o Bayern e conseguir classificação. Quanto perde o PSG sem o Neymar e sem Kimpembe para o resto da temporada. E também, se você fosse o Neymar, você faria o quê? No final, depois dessa cirurgia. Responde. Gente, deixa o like, hein? Por favor, esse like. O YouTube não está contabilizando like, não. Tem mais vídeos que like. O que está acontecendo? Deixa o like e compartilha o vídeo, tá? Beijo, tchau.